Presos e pessoas que cumprem medidas socioeducativas e que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental na idade certa vão poder fazer o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2014. A prova vai ser aplicada no dia 29 de julho. Os interessados devem solicitar que o responsável pedagógico da unidade faça a inscrição. E novos centros podem ser indicados para realizar o exame. A adesão deve ser feita no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, entre 26 de maio e 20 de julho.